Quais são as melhores ferramentas para identificar um risco químico em um ambiente de trabalho? Você sabe essas ferramentas? Acompanha comigo aqui! E uma das ferramentas essenciais para reconhecer qualquer risco em um ambiente de trabalho é o chamado inventário de produtos químicos. Pois é, parece algo novo, algo que está revolucionando, mas não, isso aí é mais velho que andar para frente. Não foi com a revisão da NR1, com a entrada do PGR, que entrou o tal do inventário de riscos, inventário de produtos químicos, não. E uma coisa importante aqui, inventário para higiene ocupacional é totalmente diferente de inventário de almoxerifado. Não vem com essa não, esse negócio de inventário de almoxerifado não é o que um higienista ocupacional usa no seu dia a dia. Então, o que você tem que saber de um inventário? Eu vou te mostrar na prática aqui, essa ferramenta que eu detalho passo a passo dentro do método H-O-Fácil. Ah, Leandro, você vai disponibilizar isso aqui, essa planilha para mim, etc.? Não consigo. Simples, por quê? Para eu dar essas aulas de inventário, eu cobri até no método H-O-Fácil até chegar aqui, basicamente 40 horas de aula. Para chegar até aqui, para você ter capacidade de fazer isso. Mas eu vou te mostrar essa ferramenta e se você conhecer esses conceitos, você consegue fazer uma igual. Eu não consigo te dar ela aqui porque você vai pegar ela aqui e não vai saber utilizar na maioria dos casos, ok? Então, é o seguinte, você faz o inventário de uma forma super simples. Você pega aqui, inventário de produtos químicos, você identifica o produto, coloca a descrição da atividade. É muito importante ter a descrição da atividade. Qual que é a composição? Por exemplo, aqui eu estou falando dessa tinta, ela tem essas resinas de óxido titânico, carbonato de cálcio, amônia. Você coloca o número K, coloca a concentração, aqui a faixa ou o maior valor. Você coloca qual que é a fonte geradora, meios de dispersão, o estado físico do produto. Por que o estado físico? Porque é muito importante, porque a forma em que o produto é utilizado ou que ele se apresenta no ambiente impacta diretamente no entendimento das exposições ocupacionais. Então, é fundamental ter a descrição do estado físico do produto. E também, se esse produto químico que está nessa mistura, nessa composição, ele é um sódio, um líquido, um vapor, ou ele está ali numa emulsão, se ele está solúvel ou não. Você tem que descrever isso. Exemplo simples. Por quê? Por exemplo, o dióxido de titânico está aqui, é um sólido, nenhuma tinta. Dependendo da forma em que ele é aplicado, essa tinta é aplicada, pode gerar um risco ou não. Por exemplo, pintura a rolo. Pintura a rolo, a exposição a dióxido de titânico é desprezível. Por quê? Porque ele não sai da tinta e vai para o ambiente. Porém, pintura a pistola, ele passa a ser muito significativo. Então, você precisa entender qual que é o estado físico da substância no produto final. Então, aí você vai estudar o ambiente, saber a temperatura, a periodicidade de uso, a frequência de uso, a quantidade e as medidas protetivas. Ah, Leandro, como que você faz isso? Eu faço isso de uma maneira. Eu mando para a empresa primeiro, ela me dá uma prévia. E aí, meu amigo e minha amiga, é você gastar a sola da sua botina de segurança e ir a campo. Reconhecer esses riscos que podem estar ali presentes. Não tem como sair dessa. Higiene ocupacional não se faz com a bunda sentada na cadeira do escritório. Tudo bem? Essa é a primeira ferramenta. Você já viu um passo a passo e ela te dá clareza para você mapear quais são os produtos químicos e as substâncias que estão presentes ali no ambiente de trabalho. E aí, a segunda ferramenta, que essa aqui é matadora. Se você não souber usar a análise preliminar de riscos para a higiene ocupacional, esquece. Você vai ter insegurança, você vai ter dúvida. É a PRHO, a análise preliminar de riscos para a higiene ocupacional, que nos dá essa diretriz. Que nos dá esse caminho, esse mapa, essa visualização 360 graus do que está acontecendo na empresa. Então, você tem que aprender a fazer a PRHO. A única coisa que eu quero te pedir é você dar um like aqui. Poxa, eu venho aqui e vou fazer um super conteúdo para você. Vou te mostrar essas três ferramentas essenciais do higiene ocupacional. Além disso, se inscreva nesse canal e ative os sininhos para você ser lembrado de todas as nossas aulas e vídeos que a gente posta aqui no nosso canal do YouTube. E assim você recebe tudo em primeira mão. E aqui está um modelinho de a PRHO para agentes químicos que está dentro do método HO Fácil Agentes Químicos. Ah, Leandro, você vai me mandar planilha? Não adianta, porque eu preciso até na PRHO mais de 30 horas de aulas para explicar os conceitos de agentes químicos, para a gente chegar aqui para você ter uma facilidade de utilização. Só para você entender uma coisa muito importante aqui. Olha, a PRHO é feita depois do inventário de produtos químicos, que é aqui que a gente vai analisar os riscos. Então, você identifica a empresa, o endereço, o setor, qual que é o GHE, tudo conforme você tem lá no inventário. Você descreve qual que é a atividade do trabalhador, isso é muito importante. Qual que é o tipo de ventilação que tem no ambiente, se ele tem proteção individual e qual tipo. Por exemplo, se for no respirador, se tem programa de proteção respiratória implementado ou não, como que você sabe disso? Lá do inventário, está tudo lá. E aí você começa a copiar algumas coisas aqui do inventário. Você começa a descrever a utilização do produto. Isso aqui é diferente da atividade, você descreve a utilização do produto. E aí você começa a ver quantos momentos críticos de exposição que tem durante a jornada de trabalho. Existe absorção pela pele ou é só inalação? Você vai descrevendo tudo. E agora você começa a descrever quantos expostos tem, quantas vezes o produto é utilizado, qual que é a duração dessa exposição, qual que é a quantidade, qual que é o meio de dispersão que a gente tem, o estado físico do produto, a temperatura de utilização no ambiente e a forma de dispersão desses agentes. Tudo isso você tem que mapear na sua PRHO, para você ter clareza dos riscos. E aí você vai listar os ingredientes conforme o inventário. Está tudo aqui do inventário. Só que agora começa uma parte mais importante, que aí vai entrar a terceira ferramenta que em breve eu vou te falar. Então você tem aqui a forma do produto, se ele pode ser absorvido pela pele ou não, os limites na nossa legislação, quais doenças ocupacionais que eles podem causar. E a partir daqui você tem a severidade da exposição. E aí você tem também, com base nessas informações que estão aqui, você tem qual que é a categoria de exposição. Você tem uma estimativa da exposição. Existem técnicas, critérios para fazer isso. E aí você tem uma categoria de riscos. É assim que usa uma PRHO. Para isso que você tem que usar uma PRHO, para julgar. Você concorda que aqui você já tem um mapa, já tem uma clareza de tudo que você precisa saber, para na hora de reconhecer e avaliar os riscos químicos? Mas pode estar surgindo uma dúvida na sua cabeça. Mas como que eu vou pegar todas essas informações de limite de exposição, doenças ocupacionais, etc. E aí que entra a terceira e última ferramenta essencial para reconhecer e avaliar os riscos químicos. Você pode fazer isso tudo na mão. É uma escolha sua. Mas dá um trabalho do cão e é muito mais passível de erros. Mas tem uma ferramenta que nós desenvolvemos que é o HOFACI Web. O HOFACI Web é um software que você pode assinar para ter acesso a toda essa plataforma aqui. Com esse software você pesquisa que mais de 600 mil substâncias químicas pelo nome, sinônimo, número caso, e ele te dá todo o enquadramento na legislação, inclusive as doenças respiratórias. Então você pega aqui, por exemplo, o tolueno. Vamos pegar o tolueno, que é um solvente muito comum na indústria gráfica, na parte de tintas. Olha aí, tem o tolueno aí. Você pega aqui e adiciona a sílica. Você vai pesquisar a sílica aqui e como você vai saber o enquadramento dela. Olha, tem várias sílicas pelo número caso. Vamos pegar aqui a sílica como alfa-quartzo. Peguei aqui. Inclusive você pode pesquisar aqui agentes do anexo 13, como por exemplo, metilmercúrio. Metilmercúrio. Então você adiciona aqui dentro da sua consulta rápida. Você pega aqui para a insalubridade. A gente já tem, olha, tolueno, está no anexo 11, traz todos os limites, enquadramentos. A sílica, você tem que determinar a poeira total, respirável ou nenhuma. Então você pode determinar respirável e não respirável. Então já traz o limite para você. O metilmercúrio, por exemplo, é um agente que está lá no anexo 13, que é a fabricação e manipulação de compostos orgânicos de mercúrio. Tudo isso daqui claro e evidente aqui para você. Na hora que você entra na CGH, já atualizada todos os anos, tem todos os dados, inclusive da CGH, quais são as questões de absorção pela pele ou não. Por exemplo, o metilmercúrio é um agente que pode ser absorvido pela pele. O tolueno, ele causa perda auditiva e tem a base do TLV escrita, para você não ter dúvida, com todos os dados referentes às doenças. E aí tem a base do TLV escrita e não em siglas, para você não ter dúvidas das doenças que podem ser causadas por esse produto. E aí você vem na parte do LTCAT e vem todo o enquadramento também na legislação previdenciária. Como, por exemplo, o tolueno, ele pode ser enquadrado, dependendo da exposição, no caso da aposentadoria especial, porque ele está no grupo benzeno e seus compostos tóxicos. Então, são essas três ferramentas principais que o higienista ocupacional tem que utilizar no seu dia a dia. Sobre o HAU Fácil Web, se você quer saber mais sobre os planos, conhecer melhor esse software, o link está na descrição desse vídeo aqui. É só clicar aí na página, escolha o plano que mais se adequa à sua realidade e assine. Eu tenho certeza que você vai acabar com suas dúvidas e vai poupar um grande tempo, e além de não errar na hora de fazer as suas avaliações. Ficou claro até aqui? Essas são três ferramentas que eu uso no meu dia a dia e que eu ensino os meus alunos dentro do método HAU Fácil e Agentes Químicos. Por quê? É isso que é reconhecer riscos. Não tem como fugir dessas ferramentas. E provavelmente você nunca aprendeu isso, porque muitas das formações em segurança de trabalho, tanto a nível de pós-graduação como no nível técnico, não ensinam isso. Porque muitas das pessoas não sabem sobre isso. Mas eu quero te ajudar. Continue seguindo esses conteúdos, que eu tenho certeza que você vai entender melhor esse mundo, ter mais segurança, se tornar uma referência em H.O. E, consequentemente, você vai conseguir aumentar a sua renda. Se você gostou desse conteúdo, deixe um like aqui para mim. Se você ainda não está inscrito nesse canal, é só se inscrever ativando o sininho. Clica no botão se inscrever, ativa o sininho e eu te aguardo em um próximo vídeo e que você continue respirando bem por aí.